E aí galera, beleza de nota com vocês, com mais um vídeo meu brother Dubstep postou um recente vídeo de gráficos extremos E o título dele é GTA 6.000, 2019, Graphics GeForce RTX 2, 1080 Ti, 4K, 60fps, Next Gen Graphics GTA 5, nossa, é o título gigante E eu dei o burro no meu microfone, porque eu tô feliz, olha ali atrás, olha ali, não, pode gostar de usar as direitos autorais Tô muito feliz hoje, domingo, né? É década, é década, né? É década Bom, quem me segue no Instagram tá ligado do que eu tô falando? Se você não me segue, segue lá ou no Twitter Bom, seguinte, nós vamos assistir, eu vou achar um pedacinho junto com vocês e vou deixar o vídeo rolando aí Pra quem quiser assistir no resto, lembrando que o vídeo original tá na descrição Eu não subo o vídeo em 4K, lá no canal dele ele posta em 4K Porque a internet não é boa, pra mim fazer isso, eu tenho que, mano, tenho que fazer isso muitas horas atrás E... o teste não é boa, cara, infelizmente, cara, vamos lá da gringa Mas é isso aí, galera, se você tem o GTA 5 no PC e precisa de grana de mora, hein? Vai aqui na descrição, Jake Mods resolve o seu problema financeiro Se você joga o GTA online, ainda precisando de grana, resolve o seu problema lá Ou o PlayStation 3, Xbox 360 Bora dar o play aqui, eu vi que tem um fusquinha, mano, gostei porque tem um fusquinha Bora lá, hein? A minha internet tá meio... Mano, eu... Olha, mano, peraí, 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 calma Olha essa imagem, mano Tá vendo o pôr do sol aqui, ó, na esquerda? Cara, que coisa linda, mano, na moral, velho Eu fico... Eu fico abismado, abobado com esses vídeos, mano, sério Você viu o pôr do sol, cara? Ó, vamos ver até o fusquinha, hein? Até o fusquinha e depois vocês continuam com o vídeo aí do meu brother Lembrando que o vídeo original tá na descrição Se acaso você queira assistir em 4K Só não gosto muito dessas músicas aí, que sempre dá um probleminha Ó Adoro vegetação Adoro vegetação Caraca, esse... Dord de Rio tá doido, hein, mano Mano, a... Esse pôr... Olha esse pôr do sol, olha essa imagem, cara Você viu ali, véi? Mano, esse pôr do sol é muito lindo, mano É muito lindo, olha o... É muito lindo aquele pôr do sol, véi É bizarro, véi Ó o fusquinha Caraca, moleque Lindo demais, mano Ó o... O monte assim, véi Com essa vegetação verde Fica muito lindo, véi Bom, galera Acompanha aí até o final Eu fico impressionado Travou Minha internet tá um lixo, véi Hoje Minha internet tá travando demais Então é isso aí, galera Fica com esse vídeo maravilhoso Bem produzido É nóis Tamo junto Até a próxima Tchau, tchau 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 Perseus 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 É Starfight Tchau, tchau. 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 Tchau.